PIRAMENTRA VIVES PAPUTE FU VASTO SOMANGETE HANDO SUE TOS QUE YO A VRIMAR PUSHINJA PUSHAYE A VRIMAR PUSHINJA 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 SOMANGETE HANDO SUE TOS QUE YO A VRIMAR PUSHINJA 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 Uja, Marcelo, e Uja, já tu me vai inerar Aura, Rônia, melã, preto te viscerá Uja, Marcelo, e Uja, já tu me vai inerar Aura, Rônia, melã, preto te viscerá Tela! Tela!